Se essas paredes falassem, se cortassem cada vez que me vi de joelhos na escuridão Com medo de levantar, de piscas a pelucar, meus olhos no espelho, dizendo que não Não vou lhe ser a verdade, mas a tanta maldade, soltar a boleta, o meu coração Busque de não ter forças, deixar essas forças, e afastar os dedos de minha direção Azar, azar, não me deixam voar, e eu não me lembro de pedir pra você gritar Me arrancar, cada que vem feito com tanto ódio E gritar, eu me excluir de seu mundo Já não sei mais, há quanto tempo não, vejo só como esclavizar Já não sei mais, se é por medo ou se esqueci como olhar pra fora Volta fria, me deixou sem ar, e ninguém me ouve Eu não quero mais viver com medo ou vergonha, de respirar, de resistir Ou veja seus lábios, se essas paredes falassem, se cortassem cada vez que sonhei viver em outro lugar Onde parte é o mapa, o inferno vai remascar, voltadas com medo, sem me preocupar O vento só parte, divindade é tarde, com medo e sem chave, você vai voltar Ah, 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 ah Será que é o sol errado, por querer falar ao seu lado Entra a gente, oune a sua reza, o fim, bebe eu, ah, 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 ah Alô?